A tecnologia SHIELD caracteriza os cultivares de soja com genes de resistência à ferrugem asiática, sendo então a importante ferramenta no manejo integrado dessa doença. Entretanto, não dispensa o monitoramento da doença nas lavouras e o uso, quando necessário, de fungicidas. Neste contexto, a Embrapa e a Fundação Meridional estão lançando a BRS 511, que é uma cultivar de soja convencional com a presença de genes de resistência à ferrugem asiática. Essa cultivar apresentou médias de produtividade em vários ensaios conduzidos em vários ambientes, diferentes regiões, acima da BRS 284, que é uma cultivar de soja já consagrada, conhecida por vários produtores. Além do alto potencial produtivo, apresenta uma moderada resistência ao nematóide galha meloidóide javânica e uma resistência a campo, a podridão reticular de fitófita, garantindo então a maior estabilidade em diferentes condições. Essa variedade possui uma ampla adaptação de indicação de semeadura, sendo então indicada desde a macro região 1, englobando parte do estado de Santa Catarina, a região alta e fria do Paraná, centro-sul, sudoeste do Paraná, região alta de São Paulo, toda a macro região 2, só agícola, até a macro região 3, englobando o sudoeste do Goiás, parte do estado de Minas Gerais e o norte do Mato Grosso do Sul. A BRS-511 é uma ótima opção para os produtores com alta produtividade e estabilidade, sendo uma nova aliada no manejo integrado da ferrugem asiática. O uso de cultivares com genes de resistência a ferrugem é uma estratégia de manejo muito importante que o agricultor pode adotar na sua lavoura. Como funciona essa tecnologia? As cultivares resistentes apresentam uma lesão diferenciada das cultivares suscetíveis, são as lesões RB, que esporulam menos, produzem menos esporos do fungo e causam, então, menos amarelecimento e disforia precoce, como nas cultivares suscetíveis. Essas cultivares não são imunes à doença, elas são resistentes, então elas ainda demandam aplicações de fungicida contra a doença. A diferença vai ser que essas cultivares vão ser mais estáveis, elas vão dar mais segurança ao agricultor em momentos que o agricultor não conseguir entrar no momento ideal de aplicação, e mesmo diante do problema de resistência dos fungos aos fungicidas que têm ocorrido, essas cultivares vão trazer um controle adicional da doença para o agricultor, trazendo mais segurança e menos perdas de produtividade. Música Música Música